Time to go! Limpinho! Última vez! Fala galera! Lembrando que essa foi a primeira vez que a gente foi na pista No começo os melhores momentos e no final os piores Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha a situação que ficou as crianças. Tudo sujo. Tchau. 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 Tchau.